Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Enem, Ministério da Educação, monitora o tempo no Rio Grande do Sul e muda locais de prova em seis estados. Compromisso com a continuidade, Presidenta Dilma afirma que não vai permitir cortes em recursos para o Bolsa Família. E ainda, passagens mais baratas, significa mais gente viajando de avião. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!